Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON A gente se reanimar Os caras, a gente Dei assistência Se reanimar os caras, a gente Tira esses negócios daqui Se reanimar os caras, a gente Tira pontos do inimigo Ah, tomei ali de baixo Complicado de falar E jogar ao mesmo tempo E eu tô jogando na América do Sul Porque o ping No leste da América do Norte Tava mais de 230 Então não tinha condição, cara Vamos ver se eu consigo jogar aqui, né E galera, antes de a gente continuar Aqui nossos combates, por favor Peço a vocês o apoio aí Clicando no gostei, dando o like aí Pra ajudar o canal, certo? Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui O cara lá O cara tá paradão lá Sou só da minha frente Nunca entre na frente De um carro que tá atirando Me botaram fogo ali, mas eu matei Ah, eu morrendo no dano contínuo Morrei lá pro... O capitão... O cara de fogo Ah, eu ia me reanimar Mas eu desisti Eu tenho que tirar aquele capitão Cara de fogo Que tá lá Não pisou Ah, pô time O cara tá chegando em massa aí do lado Dá uma olhadinha, pô Já morreu ali Deixa eu tentar fechar aqui de novo Minar aqui Eu não sei como é que o cara Pulou ali e não pisou na batata mina Ali tá o capitão cara de fogo Tirei, ainda entrou um negócio na minha frente Controlar o meio do mapa Nesse mapa aqui É a receita pra evitar Um mãozinha lá Morreu mãozinha Adoro esses caras que botam só a mãozinha pra fora Eles pensam que estão protegidos de alguma coisa Tem dois All Star me mandando Chupa aí, sai da frente Por aí Boa Toma aí mãozinha Morreu mãozinha Já era Ganhamos aí a primeira partida 50 a 39 Vamos ver como é que eu fiquei aí no negócio Eu acho que eu não fiquei em primeiro, não Nem aparecia aí Ah, eu fiquei em primeiro no time Mas não fiquei ali com Mais derrubadas Foi o cara lá com três derrubadas Que fez, né É, ok Mas tudo bem Eu matei 10 e morri 3 Cadê de 3,33? Tá bom Agora vamos pra segunda partida aí, galera Derrubadas em equipe Congelante Com O geladinho O soldado do Ártico Vambora Ok, galera A gente estava lá na galeria aquática Agora estamos no residencial linha de frente O cacto gelado estava no rank super elite E aqui o geladinho está no rank elite Mas os dois com as mesmas melhorias O girassol está cravado ali e vai morrer Ficou parado ainda Já deixei o cara lento Então a rosa dando Uma rosa congelante lá Me deixando lento também Vamos para o copo da treta Que é aqui Tem uma rosa em cima Da casa Aí o cara me salvou ali Beleza Estamos ganhando Times não estão cheios Mas eu estou em primeiro no time Que isso O cara vai me botar fogo aqui Cadê os caras, meu? Esse mapa aqui é meio grande, né? Quando fica poucos jogadores Os times não ficam completos A gente começa a demorar A achar os caras E eu estou jogando Na América do Sul Droga Esse respingo aí Eu não entendo Tem uma flor mística E uma flor flamejante Atrás de mim Tá, está a flor mística A flor flamejante A flor alienígena Continua atrás de mim É uma flor alienígena Não uma flor flamejante Eu falei flamejante? Não Não vem com essa tua purpurina Alienígena, não Que eu conheço isso aí Tá, e aí? Cadê os caras, meu? Agora dá ruim Ó, os combates Se intensificaram aqui Mandei gelo geral lá Ai, eu estou morrendo Estou com 4 de vida Alguém me ajuda Por favor Tem que dar um tempo aqui Espero que os caras Não venham do respawn ali Nossa, essa rosa aí é suicida Tinha uns 10 zumbis aqui Ela veio de frente Contra os caras Trinta e sete a dezessete Ah, ah Os caras das plantas Desistiram? Aí eles vão ser massacrados Não tem jeito Vamos ali Vamos ali Assistência Já era Oh, tá se curando aí Nem me chama, hein Vamos lá Assistência gelada Esse cara Mataram o cara Antes que eu desse O ataque aéreo nele A carnívora Já era E acabou Fiquei em primeiro no time Será? Vamos ver Nesse caso aqui Quem fica em primeiro no time É quem mata mais E quem dá mais assistências, né Claro Que aqueles negócios De mestre do primeiro ataque Sequência também conta Olha só Meti chumbo geral nos caras Mestre das derrubadas Sequência de derrubadas E mestre das assistências O geladinho é bom demais, cara Fiquei em primeiro no time É claro, né Com três títulos É difícil não ficar em primeiro Com três títulos, né Nesse modo aqui Matei 13 e morri zero Um KD de três tracinhos Porque É impossível dividir um número por zero Então Não aparece KD Certo, galera Então tá aí A nossa Derrubadas Em equipe Congelante Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não deixem de clicar no gostei Muito obrigado Por terem assistido Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, galera Um grande abraço a todos E aí Tchau 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 Tchau